Então vamos conferir as notas de atualização que saiu aqui no post dos tantos da IEC, já que o do Cox ainda não atualizou. Deve atualizar lá para as 11 da manhã. E como eu disse, na semana passada, pelo que parece, os eventos vão ser bem fracos comparado a essa semana que vai encerrar hoje aqui na atualização, né? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenksang, que você é o Ikni. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho das notas de atualização, mostrar a gameplay do Tigre e falar aí um pouquinho sobre datas de lançamento da Persephone. Então bora lá, vamos falar aqui primeiro sobre as notas de atualização. Aqui nós temos a convocação temática do Duco mais o Canon, né? Lembrando que o Canon vai se juntar à piscina de convocações, né? Aqui ó, vai se juntar à piscina, como eu disse ontem. E o que nós teremos de evento? Recarregue para obter baús de volume de habilidade. Não sei de quem, mas aquele evento se recarrega acho que 5, 7 dias e ganha um upskill do personagem, ou do Duco, ou do Canon, dos dois, sei lá. Beleza? Teremos a roda da Infortunia, que normalmente vinha com outros eventos de CR, mas não está formado aqui nenhum CR. Teremos a continuação da segunda semana do PVP Melee, que nós poderemos conseguir mais 6 bilhetes, né? Dois comprando no sábado, dois adquiridos no Correios e dois na segunda-feira, eu espero. Então, para quem escapou aí, já junta mais 6 bilhetes aí, com 400 diamantes. 400 não, né? 800. E teremos o evento do 12 Palácio do Zodíaco, que se eu não me engano, é aquele evento que, como falo, tem 3 missões dos Cavaleiros de Ouro, você ganha fragmentos dos Cavaleiros de Ouro. E... é isso. Está bem fraco mesmo. Possivelmente teremos a troca limitada. Talvez possa surgir algum evento não anunciado aqui também, nas notas de atualização. Fica na expectativa que sim, mas... Como eu disse para vocês, como a semana que vai encerrar hoje está muito boa... Então, ele falou, ó, vamos dar muita recompensa, que foi até demais, e vamos tirar as recompensas aí, diminuir na próxima semana. Ainda teremos o Tigre, né? Para quem não viu o vídeo do Tigre, dá uma colada aí, para a gente ganhar a recompensa diária do Tigre. O Tigre está dando recompensa diária? Nem repara aí, para falar a verdade. Então, beleza. Agora, eu gostaria de falar da Persephone, porque eu especulava que a Persephone, ela entraria nos duelos sagrados amanhã, dia 8, para que ela viesse aí no banner, dia 16 até o dia 2. O que que acontece agora? Eu acredito que, provavelmente, a Persephone vai vir semana que vem, dia 16, vai sair o nosso atualização dia 15, né? Que deve ser, inclusive, a data que talvez seja lançado o novo personagem, mas vamos lá. Dia 16, a Persephone estará nos duelos sagrados, dia 23, ela estará no banner, que vai do dia 23 ao dia 8. Essas aí seriam as datas da Persephone, uma data bem longa, para falar a verdade, pelo que para vocês vão querer colocar banner antes do gatinho da fortuna, embora, como a Persephone deve vir, não é garantido, né? Até a gente colocar a data, poderá vir como duas semanas, beleza? Que todos os SS que chegaram até o momento, vieram com duas semanas, beleza? Então é isso, falamos aí um pouquinho da Persephone, tá? E, cara, tá tóxica aqui no servidor chinês, como vocês podem ver aqui também. Eu peguei o Tigre, né? O Tigre, ele veio naquela missão que... Onde a gente recebeu as recompensas do Albáfrica, né? O volume de habilidade do Albáfrica. Aqui veio diferente. Aqui veio... Olha o tanto de evento aqui, gente, de skin. Coitado dessas pedras do Lune. Coitado dessas pedras do Lune, galera. Três eventos de pedras do Lune. Isso você vê no chinês. Acho que o evento aqui não tem nada novo, se quer notícias... Ah, vamos ver aqui. Olha, esse evento aqui é top, né? Que você compra a peça selecionável por 3 mil poeiras. Meu sonho é de evento aqui, não temos nada. Então eu vou mostrar pra vocês a gameplay do Tigre agora, né? Pra vocês verem como o Tigre é top das galáxias. Vou colocar aqui... Vamos lá, um dimensão que é mais rápido. Ah, eu coloquei pra entrar junto com outras pessoas, né? Não era pra ter feito isso? Não era pra ter feito isso. Tá, então a gente sai daqui. Cara, o Tigre... Como ele já está no... No COGS, do Global, eu acredito que ele... Possa ser a qualquer momento lançado o evento dele, tá, galera? O Tigre como capitão, ele tá até bacana, né? Pra quem gosta aí de... Animal. Vamos selecionar o Tigre aqui. Ó, eu peguei a skin do Shaka também, né? Que eles deram de graça aqui. Tem a... Inclusive na gameplay do Hags ou do Hypnos lá, né? Que eu postei no canal, tem ele em ação. Tá, mas aí o Tigre some, né? Ah, o Tigre ganhou XP que eu fui ver a animação dele. Vou colocar aqui no lugar do Isaac. Esse aí é o Tigre, ó. Em ação. Vou colocar a velocidade em um aqui também. E pronto. Essa é a gameplay do Tigre. Ele deu seu ataque especial de fugir. E isso é o Tigre, né? Pra vocês verem, ele é como se fosse mais uma criança. Então, pra quem ainda não tem todos... Não tem seis crianças, podemos dizer assim. Que já entra na luta e foge. Ele vai ser muito bom. Agora, pra quem já tem seis ou mais. Ele vai ser somente mais um personagem para coleção. Deixa eu ver até se ele tem vínculo aqui. Acho que nem vínculo ele deve ter, né? É porque ele é classe C, né, galera? Classe C não tem vínculo. Tem um Kiki aí empurrando ele. Pô, mas tá bonito, né? A animaçãozinha dele. Gostei, gostei. Tá escrito aqui. Feliz ano chinês. Ou ano do Tigre. Alguma coisa assim. Então, ó lá. Ele não tem vínculo, que é classe C. Então, não tem nada. Não desperta o oitavo sentido. Vocês podem ver. Então, é isso que temos do Tigre. Então, é isso que eu falei dos Amazonas. Esse foi um pouquinho das notícias de hoje. Gameplay do Tigre. Previsão aí de Persephone. E a nossa atualização que está flopadíssima, né? E é isso que nós teremos para a semana de hoje. Lembrando que eu coloquei lá na aba comunidade do canal. Sobre o próximo... O próximo... Não fala? Próximo... Quem será o próximo personagem, né? Vamos entrar aqui no meu canal. Eu aposto que será o MDM, tá? Para a galera aqui, ó. Chega aí para comentar qual que será a sua aposta para o próximo personagem que deve ser anunciado essa semana. Ou semana que vem, né? Eu estou apostando no MDM Sapure. E vocês, comenta aí nesse vídeo ou lá no post da aba comunidade. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards. Esse aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho